Em cima do morrão, no alto da ladeira De fuseleira e de beck na mão Em cima do morrão, no alto da ladeira De fuseleira e de beck na mão Vendo você, arrasta a placa no chão Vendo você, jogando o bucetão, tão, tão Vendo você, arrasta a placa no chão Vendo você, jogando o bucetão, tão, tão Vendo você, arrasta a placa no chão Vendo você, jogando o bucetão, tão, tão Vendo você, arrasta a placa no chão Vendo você, jogando o bucetão, tão, tão Em cima do morrão, no alto da ladeira De fuseleira e de beck na mão Em cima do morrão, no alto da ladeira De fuseleira e de beck na mão Vendo você, arrasta a placa no chão Vendo você, jogando o bucetão, tão, tão Vendo você, arrasta a placa no chão Vendo você, jogando o bucetão, tão, tão Vendo você, arrasta a placa no chão Vendo você, jogando o bucetão, tão, tão Vendo você, arrasta a placa no chão Vendo você, jogando o bucetão, tão, tão, tão Vendo você, jogando o bucetão, tão, 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 tá Vendo você, jogando o bucetão E você, jogando o bucetão, tão, 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 Regardless, げäところ por nenhum potinho que você, jogando o bucetão, tão, tão, tchau ao